Olá galera, saudações, vamos agora para um resumo total de tudo que pode estar chegando nesta quinta-feira, está vindo aí o mega update da versão 3.5.0, manutenção que promete, a Konami pode surpreender e pode estar trazendo muitas novidades para a gente já nesta quinta-feira, vamos analisar tudo agora, mas já peço uma coisa para vocês, deixe seu like e compartilhe este vídeo, repito, deixe seu like que eu vou estar contando tudo para vocês agora, que pode estar chegando nesta quinta-feira. Galera, vamos aqui desde já em contrato, vamos começar desde já falando sobre POTW, o assunto vai ser POTW, nesta quinta-feira teremos uma atualização aqui no POTW Worldwide, e galera, já tenho aqui uma super previsão para vocês para esta quinta-feira, uma previsão exclusiva oferecida pelo mestre Cacique, caso tu queira, deixe aqui nos comentários do YouTube, sua opinião também sobre essa box que está para chegar nesta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. E aí, quem você acha que vem? Comente aqui agora neste vídeo e deixe sua opinião. Vamos lá galera, previsão insana oferecida pelo mestre Cacique, a fera, direto com as fontes da Malásia e as fontes da Coreia. Segundo o mestre Cacique, pode estar chegando nesta quinta-feira uma nova versão do Jeremias, não vou falar o restante, mas está aí, o Jeremias pode estar vindo aí já nesta quinta-feira representando o Manchester City, e galera, pode pintar uma versão do Jeremias com ímpeto. Caso tu queira, já deixa aqui nos comentários do vídeo o nome desse jogador completo, beleza? Eu vou falar só Jeremias, caso tu queira falar o restante, deixo com vocês. Então está aí, previsão para esta quinta-feira oferecida pelo mestre Cacique, Jeremias pode estar vindo aí galera. Temos aqui também o Glissman, Glissman fez gols e deu assistência, ele também está nessa lista, levou uma nota bem bacana pelos jogos do final de semana. Está aí galera, Glissman representando o Atlético de Madrid, pode estar chegando também nesta quinta-feira. Temos aqui também o Godon, jogador do Newcastro, ele vem se destacando pelos jogos da Premier League, fez gols e deu assistência, por isso que ele está nessa lista, está aí para vocês, Godon representando o Newcastro. Temos aqui também o Müller, representando o Bayern de Munique, repito, Müller, eu acho que eu falei o nome dele certo, está aí. Brilhou também, levou uma nota bem bacana, fez gols e ajudou o Bayern de Munique a ganhar mais três pontinhos pela Bundesliga. Então está aí para vocês o Müller representando o Bayern de Munique. Temos aqui também o Felipe Anderson, brasileiro, jogador da Lazio, simplesmente ele meteu dois gols galera, e ele deve chegar nesta quinta-feira, a chance de 99% aqui do Felipe Anderson estar nessa box de quinta-feira. Temos aqui também o Di Omandi, jogador do Sporting de Portugal. Ele fez dois gols galera, e jogou muito, levou uma nota bem bacana, zagueirão insano, apeludo. Ele pode estar pintando também nesta quinta-feira o Di Omandi, jogador do Sporting de Portugal. Temos aqui também nessa previsão o Jong, representando o PSV da Holanda. Colocamos também nesta lista o Tuameni, jogador do Real Madrid. Ele fez um golzinho aí pelo jogo de final de semana, e o Tuameni ajudou o Real Madrid a ganhar mais três pontinhos pela La Liga. E agora o Real Madrid está com a faca e o queijo na mão para ser campeão da Liga Espanhola. Temos aqui também galera o João Félix, que brilhou, fez um gol e ele levou uma nota bem bacana, e por isso que ele está nesta lista, o João Félix representando o Barcelona. Como goleiro, temos nesta lista aqui o Livakovic. Ele viu o Fernebassi ganhar mais três pontinhos pela Liga da Turquia, e agora o Fernebassi é o líder da Liga Turca. Ele agarrou, ele agarrou muito, catou muito, e ajudou o Fernebassi a ganhar mais três pontinhos pela Liga da Turquia. Então está aí o Livakovic, previsão para esta quinta-feira. Temos aqui também para fechar, esse aqui eu vou chutar 100% certo, galera. Vou chutar 100% certo. Ele simplesmente meteu quatro gols, isso mesmo. Palme, jogador do Chelsea, fez quatro gols. Esse aqui eu vou chutar 100% certo para esta quinta-feira, boxe do POTW. Deixe agora nos comentários deste vídeo sua previsão. Estou curioso, quero saber quem você acha que vem para esta quinta-feira. E olha só os overrides, já imaginou? Uma boxe nesse estilo? Comente aqui agora. Ainda falando em boxe de POTW, galera, vamos ficar ligado também que rolou jogos no meio de semana passado pela Champions Liga. E com isso, eu separei aqui alguns jogadores que se destacou pelo jogo da Champions e queria analisar com vocês. E aí, tu acha que vem alguma coisa da Champions nesta quinta-feira? Tudo pode acontecer, lendas. Então está aí para vocês uma pequena previsão para esta quinta-feira. Boxe do POTW Champions Liga. Seria bacana se a economia lançasse o unboxing da Champions, apesar que vai rolar mais jogos nesse meio de semana pela Champions Liga. Mas, galera, teve vários jogadores que se destacou no meio de semana passado pelos jogos da Champions Liga. E por isso, temos nesta lista aqui para vocês uma previsão insana também com o Valverde representando o Real Madrid. Temos aqui também o Gervardio representando o Manchester City e o Foden representando o Manchester City também. A gente poderia também colocar nessa lista o Rafinha e o Rodrigo. Eu vou montar uma boxe mais apelona para vocês e vou estar mostrando nesta quinta-feira durante a live da manutenção. Então prepare-se que vai pintar mais jogadores aqui nessa lista. O Rodrigo e o Rafinha podem também estar entrando aqui nessa previsão. Boxe do POTW Champions Tips, que no caso é a Champions Liga, pode estar chegando nesta quinta-feira. Tem uma pequena previsão oferecida pelo Mestre Cobra. Não acabou, não. Bora falar um pouco agora sobre... Aqui acabou, né? Acabou. Boxe do POTW, sim. Vamos dar uma varrida para ver o que vai ser atualizado mais por aqui em jogadores especiais. Dá para ver aqui que essas boxes vão ficar por muito tempo. Observe. Então por aqui, as únicas boxes que serão atualizadas vai ser boxe do POTW. Temos aqui uma boxe da Jota Liga que também será atualizada, uma boxe de Épico. Temos uma boxe de Épico da English Liga que também sai nesta quinta-feira. E a boxe da Spamest Liga vai ficar até domingo que vem. Agora o assunto vai ser pacotes prêmios. Aqui em técnicos, deu para ver que a Konami deu uma atualizada, galera. Olha, observe que rolou aqui dois pacotes exclusivos. De um lado temos o pacote do Guardiola e do outro o pacote do Xavi Alonso. Galera, esses dois técnicos é muito bom. E conselho de amigo, caso tu queira, compre que tu não vai se arrepender, viu? Eu tenho para vocês uma dica bem bacana. Pode comprar esses técnicos que vale a pena. E galera, rolou também notícias aqui em sites gringos que podem pintar aí novas versões de técnico. Nesse embalo, temos aqui, por exemplo, uma previsão para vocês que técnicos podem estar chegando aí no futuro. Temos aqui um exemplo, o Cruyff, técnico do Liverpool, no contra-ataque rápido. Esse técnico também pode estar pintando aí em breve aqui no jogo, galera. Vai ser bem bacana. Ele é muito bom na versão carta-base. Se vier uma versão dele aqui com ímpeto, vai ser top também. Não teve ainda, não teve ainda uma versão exclusiva do Cruyff. Cruyff é com ímpeto. Então vamos cruzar os dedos e torcer para que a condomínia solte mais técnicos para a gente com ímpeto. E vai ser bem bacana aqui no jogo. Rolou também um outro técnico aqui que eu fiquei analisando. E falei, mano, se esse técnico vir, vai ser top também, que é o José Mourinho, galera. Esse aqui também é o Mourinho. Pode pintar aqui representando a Internacional de Milano. O José Mourinho fez história na Inter. A Inter é um grande parceiro oficial da Konami e por isso não dá para se duvidar não. Pode ser que pinte no futuro também um pacote prêmio do José Mourinho representando a Internacional de Milano. E galera, ia pegar faísca, viu? Só técnicos em plano. Então daí para vocês, pode ser que pinte alguma coisinha aqui também em pacotes prêmios. É um ponto a ser analisado. Caso tu queira, comente aqui agora nos comentários deste vídeo o que você está achando desses novos técnicos com ímpeto. Vale a pena? Não vale a pena? Ou você prefere técnico com GP? Qual é a tua opinião? Por aqui também, galera, a Konami pode, tipo, adicionar novos pacotes. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Em pacotes... Esses técnicos aqui eu já mostrei, lembra? O técnico que eu mostrei? O Guardiola. Teve também o Cruyff e o Cannavaro. Esses técnicos já veio. Beleza? Esses técnicos já veio. Mas pode ser que venha pacote de seleção. Temos aqui uma lista para vocês. Em pacote de seleção que pode pintar. Faz muito tempo que não veio pacotes prêmios. E a Konami poderia fazer um especial aí para esta quinta-feira para não ficar sem nada aqui em pacotes prêmios. Lançar uns pacotes prêmios de seleção também. É previsão para vocês nesse ponto. Não, acabou não. Vamos lá. Temos mais coisa. Agora, galera, bora falar um pouco sobre loja. Vamos para a lojinha e vamos analisar aqui a promoção de moedas. Promoção de moedas faz muito tempo que não veio uma promoçãozinha de moedas. Como é um mega update, tudo pode acontecer. Então, galera, vamos ver se sai promoção de moedas nesta quinta-feira. Cadê a imagem da promoção? Está aqui, encontrei. Está aí, galerinha. Promoção de moedas pode pintar também nesta quinta-feira. Mega update exclusivo. Então, vamos aguardar e analisar. Pode vir por aí promoção de moedas. E aí, o que você acha? Uma promoção de moedas nesse momento cairia muito bem. Até porque as boxes não estão muito boas, né, galera? Então, pode ser que venha promoção de moedas também já neste update de quinta-feira. Temos mais coisas? Vamos lá. Temos mais coisas que pode pintar nesta quinta. Por exemplo, galera, coisas que não saíram do papel ainda. Vamos lá, viu? Exemplo, Close Player. Pode ser que venha quinta-feira? Tudo pode acontecer. É um mega update. Isso foi prometido desde o 22, nunca saiu do papel. Então, tem para vocês também previsão Close Player para esta quinta-feira. Temos aqui também uma previsão para suporte para a GamePad. Mesmo suporte para a GamePad está aqui na previsão para vocês. Tudo pode acontecer. Vamos também cruzar os dedos que nesta quinta-feira pode pintar uma promoção. Uma promoção não, né? Pode pintar também o famoso suporte para a GamePad. Que a galera deve curtir muito. Até porque tem muita gente aqui que está pedindo isso desde a época do 22. A Konami prometeu em trazer o suporte para a GamePad e nunca saiu do papel. Então, vamos cruzar os dedos e ver se vem neste mega update de quinta-feira. Temos aqui também, galera. Vamos lá. Temos mais coisas. Não acabou não, viu? Iconics Antigos. O Iconics Antigos, ela pode também estar disponando aqui na lojinha para a gente. Eu coloquei para vocês. Lojinha. Pode ser que ela coloque algumas Iconics Antigos. Exemplo. É Guardiola. O que mais? Poderia vir aqui o Batistuta. Vários jogadores top que estão tudo bloqueados e até hoje nunca saiu do papel. Está vendo? Exemplo. David Beckham. O que mais? O Ned Verde. O cabeludo do Ronaldinho. O cabeludo do Messi. Ronaldo. Temos aqui o Vieira. Ela poderia lançar uma especial para a gente nesta quinta-feira aqui na lojinha, galera. Vamos lá. Não acabou não. Temos mais coisa aqui. Romário. Agora assunto Romário. Romário é o seguinte. Já rolou aqui algumas informações também. Olha só o que está acontecendo. Rolou uma imagem exclusiva do Romário que está vindo aí nesta quinta-feira. Olha só. Imagem dentro do jogo, galera. Olha como está a situação do Romário. Está aí o Romário representando o Vasco da Gama. Isso vai ser bem bacana porque vai abrir portas também para a Konami estar lançando novos épicos de outros clubes brasileiros. Por exemplo, o Corinthians que é parceiro da Konami. O Flamengo. O Internacional. São Paulo, Santos e etc. Pode estar vindo aí também os Palmeiras e Cruzeiro nesta quinta-feira. Tudo pode acontecer, viu? Está aí a Konami de olho no Brasileirão. Galera, pode achar. Pode sim estar quinta. Vamos lá, viu? Temos mais coisa. Tem aqui o Romário 2. Já viu essa imagem, já estão careca de saber. Está aí a imagem que vazou no trailer da própria Konami. Olha só como que ficaria. Está vendo a cartinha exclusiva do Romário. Programado para vir nesta quinta-feira. Tem mais alguma coisa. Bora buscar aqui se tem mais alguma coisinha para... Master Liga. A Master Liga, galera, também está aí para a gente dar uma analisada. A Master Liga pode ser que venha nesta quinta-feira. Também, repito, é um ponto a ser analisado. Não dá para bater o martelo ainda, mas tudo pode acontecer. A Master Liga foi prometida desde o E-Futebol 2022. Nunca saiu do papel. Então, como é o update, tudo pode acontecer. E a Master Liga pode vir também. O que mais? O que mais? O que mais? Bola se tem mais alguma coisa. Tem mais coisas, não tem? Tem sim, tem que ter mais coisas. Players, destaque. Vamos lá, vamos lá. Ah, tem mais coisas aqui. Como será o update, vai ter também, galera. Vai ter também uma atualização na Player e na Apple Store. Terá atualização, sim. E, galera, com isso vamos estar ganhando vários... Vai ter uns 4 a 3 giros grátis aí, ó. Em umas boxes exclusivas. A box... Na box de Épico, por exemplo, deve vir um giro grátis através dessa atualização que vai pintar na Player e na Apple Store. Assim que você baixar o jogo, você vai receber um giro 100% grátis. Então, tá aí, atualização nesta quinta-feira. Google Player e a Apple Store. Temos, sim, atualização. O que mais? O que mais? O que mais? Vamos lá. Já foi isso aqui. Big Time. Já falei sobre Big Time. Bora buscar mais novidades aqui. Pode pintar nesta quinta. Contrato selecionado já chegou. Não terá contrato selecionado. Update. Foi o que eu já falei pra vocês. Tá aqui, galera. Confirmado. Para esta quinta-feira teremos o update. A versão 3.5.0. Repito. Nesta quinta-feira. Bora ver se eu esqueci de mostrar mais alguma... Ah, temos que falar também dos elencos BR, bô. Elencos BR, eu falei no vídeo passado, mas muita gente parece que não chegou a ver o vídeo, né, galera? Então tá aí pra vocês de novo. Essa atualização de quinta pode ter uma mega atualização aqui nos elencos BR e também nos clubes, entendeu? Tipo, o Palmeiras pode estar chegando nesta quinta-feira, a Konami pode estar fechando uma parceria, repito. Pode estar fechando uma parceria também com o Cruzeiro e o Vasco da Gama. Assim que essa carta do Romário chegar representando o Vasco da Gama, não dá pra se duvidar mais nada. Então tá aí pra vocês, ó, previsão, parceria da Konami com o Vasco, Cruzeiro, Palmeiras. E, galera, aguardar também a atualização dos clubes BR. Por exemplo, Atlético Mineiro, Corinthians, Santos, Internacional, Flamengo e São Paulo são os clubes parceiros da Konami. Clubes brasileiros parceiros oficial, mas os elencos ainda não foram atualizados. Então pode ser que a economia atualize já nesta quinta-feira no Mega Update. E lembrando, galera, falamos sobre a versão Romário, bora também cruzar os dedos que pode ser que a Konami lance também épicos de outros clubes brasileiros. Por exemplo, pode pintar épico do Corinthians, épico do Atlético Mineiro, épico do Santos, épico do Inter, épico do Flamengo e épico do São Paulo. Lembrando, vai ser bem bacana, temos que cobrar da Konami esse ponto também, ó. Traga épicos também dos nossos clubes de coração que são parceiros de vocês. E vamos agora dar uma varridinha aqui no jogo e ver o que será atualizado a mais. Agora aqui para a página inicial. Vamos ver no que vai dar. Aqui em eventos, galera. Temos vários eventos que já estão aqui em andamento. Por exemplo, esse round 2 já está em andamento. Temos aqui também o round 2 do Monster United. Dá para ver aqui, galera, que o evento que vai sair quinta vai ser esse evento Go de Go. Um evento de desafio. Teremos também um evento temático que será atualizado. No caso, dois eventos temáticos e um evento de desafio que será atualizado nesta quinta-feira. Já aqui em eventos contra a IA, vamos ter atualização no evento de túnel. No caso, são dois. E para fechar, é isso. É só aguardar agora para ver no que vai dar e cruzar os dedos. Vamos ver o que a Konami vai aprontar nesta quinta-feira. Está aí para vocês um mega resumo de tudo o que pode acontecer. Caso tu queira, deixe agora aqui nos comentários deste vídeo, sua opinião, sua previsão. O que tu acha que vem quinta-feira. Promete, viu, galera? Está vindo aí. Mega update, versão 3.5.0. Galera, vamos estar em live aqui no YouTube nesta quarta-feira, a partir das 11 horas da noite. Repito, live nesta quarta-feira, a partir das 11 horas da noite, aqui no Aguardo das Novidades. Cola aí com a gente, vamos resenhar e aguardar o que a Konami vai mandar de especial. Um abraço e tamo junto!